Meu irmão, se liga no tamanho dessas cobras aí, eu queria saber o tamanho delas, vamos tentar calcular pelo degrau, já perdi aqui, 1, 2, 3, bom, quantos centímetros tem um degrau, a gente passou nessa filmagem aí, essas aí são a Malayopiton reticulatus, que é a maior cobra do mundo, sim, não adianta chorar, elas são maiores que as anacondas, pelo menos no tamanho, tá, as anacondas são mais pesadas, e essas aí podem passar de 6 metros, tá, Bom, essas aí da escada eu não sei, porque eu já perdi a conta, bota aí, além disso, galera, é válido lembrar que a maior cobra do mundo é essa daí, que é a Medusa, que vive lá num show, numa casa de horrores lá nos Estados Unidos, ela foi medida pelo Guinness Book, dá pra ver a galera do Guinness Book aí, e ela foi medida com 7,6 metros, e até hoje nunca foi medida a cobra maior do que ela, então não adianta chorar, ah, com cobra de 15, 9 metros, 16, 30 metros, não existe, tá, a maior cobra do mundo é essa, é a Medusa, linda, não?